Quem conhece Cuba, conhece a magia. Magia por trás de todos os temperos, sons e cores. De uma latinidade caribenha que pulsa por toda parte. Na arquitetura das cidades, no charme dos castelos e carros antigos, na natureza das praias e montanhas. E que vibra no sabor do rumo, do charuto e de uma batata que é sem igual no mundo. Legenda Adriana Zanotto